Em 2016, quando eu falei que Bolsonaro seria eleito, um monte de gente riu de mim e falou Ah, Inzo, você é um bolsominion, você só tá torcendo pro Bolsonaro Eu falei, não cara, não tem ninguém no horizonte contra o Bolsonaro É, a direita veio e tomou de assalto o Brasil Deu conta que não havia um candidato nem na própria esquerda Ou vocês acham que Dilma XAS iria acontecer em 2018 As pessoas tão viajando, tão simplesmente em outra dimensão Então, desde então, eu simplesmente venho falando Bolsonaro vai vencer, Bolsonaro vai vencer, Bolsonaro vai vencer As pessoas rindo, rindo Em 2017 elas não estavam rindo tanto, perceberam ali Poxa, cadê os outros candidatos? Vai ser Lula X Bolsonaro E agora em 2018 eu não acho que essas pessoas estão rindo ainda Elas pararam de rir Agora falaram, fodeu! E agora? O que a gente vai fazer? Não tem candidato na esquerda Vai ter que chamar Hillary pra concorrer contra o Bolsonaro? Será que ela tem chance? Eu acho que não Quem que vocês vão chamar? Quem que vocês vão sumonar? É o Ciro Gomes? Boa sorte com o Ciro Gomes Aquele daí, ah, ele é do clubinho lá de Cuba, foda-se Não vai passar também Ah, vocês querem chamar a mina lá do PSOL? Coitada, Luciana Genro lá, coitada Não tem candidatos contra Ah, vai querer colocar o Geraldo Alckmin Vai querer colocar o S.U. Neves Nenhum deles vai conseguir sequer 10% Contra o Bolsonaro no segundo turno Tem 10% A direita é simplesmente a plataforma anticorrupção É a plataforma anti-imposto É a plataforma anti-bandido É a plataforma anti-tudo que é de ruim Porque tudo isso é graças ao comunismo Graças a narcotistas que de repente colocaram a mão em tudo que era lei Se beneficiaram de tudo que era possível Sistema completamente corrompido E se você tem alguma dúvida A prova tá em uma pessoa ser julgada por 4 juízes diferentes Por unanimidade Ela declarada culpada Por corrupção Por roubar uma nação Não tá roubando um pão, não Essa pessoa continua andando pelas ruas aí Como se não vai dar nada Diz que vai ser candidato à presidência De qualquer maneira Vai ser um candidato corrupto Luladrão contra o Bolso Mito O meme já dizia quem ia vencer pra vocês Vai achando que é brincadeira o jogo Então O que a gente tem pra frente? Felicidade, cara Acredite ou não O Brasil vai melhorar O Brasil não tem mais condições De continuar sendo Uma Venezuela Uma Cuba O mundo mudou A situação mudou Tem pessoas querendo sair de outros países E querem vir para a América Aí vai chegar lá nos Estados Unidos A porta vai tá fechada E vão falar Putz Vamos pra esse Nova América aí Acredite O Brasil vai passar por um novo hype Eu acredito que o Bolsonaro Tem poucas pessoas perguntam isso pra ele Mas ele deveria agir firme na fronteira Mas vamos fechar isso daqui Tá horrível Tá entrando qualquer pessoa Não fazem nenhum teste de doença Não é um quesito de preconceito Ah, isso é xenofóbico Não, nem sequer verificam Se ela tá trazendo uma bactéria estranha Aí de repente tá todo mundo com febre amarela Aí vai saber por quê Será que é normal isso daí? Tá todo mundo doente de repente no país Fiquei doente uma semana com febre Fazendo vídeo com febre Que horror Será porque Por que será? Foi do nada que isso aconteceu Entra um monte de gente Vindo e fugindo do Haiti pra cá Fugindo da Venezuela pra cá Fugindo da Etiópia Fugindo de todos os lugares do mundo Tem gente Tem muçulmano fugindo Vindo pra cá Aí não Não sei Agora tem casos de doenças Vamos sair por aí matando macacos Pra ver se resolve WTF? Tem nenhuma prova ainda Ninguém nem conseguiu provar pra vocês Ninguém vem na televisão e fala Olha É uma doença que tá assim Transmitido por esse doença Não Fala Olha É aí se foda Não vamos fazer nada em relação a isso Eles podem muito bem pegar dinheiro E sair por aí jogando inseticida pelas cidades Faziam isso em alguns estados Hoje não fazem mais nada por aí Foda-se a população Ai ai É tão fácil acabar com o mosquito Mas não Foda-se Vocês que se dane Vamos gastar 750 mil reais Pra reconstruir uma igreja na Palestina Saiu essa notícia hoje Vamos tá reconstruindo uma igreja na Palestina É isso O Brasil concordou Pó Pode pegar 750 mil reais Mas As pessoas estão aqui doentes Teoricamente Por mosquito Eles não querem acabar com o mosquito Porque se acabar com os mosquitos E a febre amarela continuar Eles vão falar o que pra vocês Vão ligar a cama E falar Hum Será que alguma doença Que veio de outro país Estranho pra cá Hum Futs E agora A culpa é de quem Não Deixa os povos Continuar matando macaco Por aí Fazer o que E a Wenzel que é o conspiracionista Mas continua rindo Continua rindo Até o Bolsonaro ser eleito E aí vão continuar rindo Óbvio Porque são doentes mentais Só isso Que são doentes mentais